Este sambinha de uma sonota quer mesmo comigo brincar Eu vou em frente mas olha que o samba insiste em tocar só o far Teima mas sabe gingar, teima mas sabe agradar Ai que sambinha manhoso, dengoso, que mexe não sai do lugar Eu vou em frente mas olha que o samba insiste em tocar só o far Só pra teimar, só pra implicar, não quer mudar Tento pra lá, tento pra cá, eu já não sei como acabar Este sambinha, este sambinha